Mano, muito louco, muito louco Caramba, que da hora, galera Sensacional, velho Nossa, mano Salve, galera Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí Para o canal de Life After Galera, vamos fazer algumas missões aqui hoje No mapa de Redwood Mano, muito louco mesmo Vou mostrar para vocês aí Tem como a gente está pegando um cavalo Que tem lá também, beleza? Mandar um salve aqui para geral Que está na camp, hein, galera Se você não tem camp ainda Na descrição do vídeo aí Tem o link do grupo do WhatsApp, hein Tudo bem? Tamo junto Vamos ver aqui Cadê? Redwood Vamos lá para este mapa É um mapa de level 6 Beleza, galera? Chegamos aqui no mapa Mandar um salve aqui para o L. Gaiato C4 também Estava junto aqui Ele tinha acabado de aparecer aqui Eu estava no mapa aqui agora mais cedo É o seguinte Vamos ver algumas missões aqui Estou precisando Evoluir aí as habilidades Para eu poder estar Abrindo Umas novas fórmulas lá Tá, galera? Está pedindo de level 60 Beleza? Então deixa eu aceitar Todos esses aqui Vamos ver Coletar Aqui é para a gente coletar Três peles de animais Aqui Essas coisas Que eles dropam Vamos ver qual que é o outro aqui Esse aqui também é para a gente coletar A gente vai fazer isso também Tirar uma foto aqui De um guardião Se eu não me engano Tá, então vamos fazer Essas missões aqui Vamos dar uma já explorada Mano, esse mapa É muito louco Tá, tem Tem coisas aqui também Para a gente poder estar fazendo Beleza? Sensacional, mano Os cavalos aqui Cadê? Deixa eu abrir aqui já O mapa aqui Que vai aparecer as missões Para a gente poder estar fazendo, né? Já tem uma bem aqui do lado Então vamos lá Deixa eu pegar essa daqui primeiro Mano, deixa eu ver Se eu acho um cavalo Só que a gente vai precisar De um laço, né? Deixa eu craftar um laço aqui Aqui, ó Beleza, mano Eu vou fazer Fazer um laço só Se a gente encontrar um cavalo Ó, já tem um lobo ali Negócio é o seguinte Deixa eu matar ele Que tá pedindo pra gente É... Eles tem um level bem alto aqui Né, galera Então já pegamos aqui alguns Opa, tô errando Peraí que eu... Eu... Era pra eu dar esse bastão usado aqui, ó E eu errei Já era Pegar aqui Coletar também Sucesso Acho que é três desse, né? Que tá pedindo pra gente coletar O negócio é o seguinte, mano Vamos pegar aquele cavalo ali Só que ele corre, né, mano Mano, vamos tentar pegar ele mesmo assim Cadê? Tá citada, velho Opa, peraí Vamos domar ele Quase, hein? Opa Aqui a gente vai conseguir Segura Peão Olha lá, ó Da hora, mano Da hora Conseguimos aí Caramba, da hora, hein, galera Olha lá, ó Mano, muito louco Muito louco Caramba, que da hora, galera Sensacional, velho Nossa, mano Tá, vamos lá fazer a missão, né? Vamos fazer a missão Cacetada, que da hora, velho Que da hora, mano Muito louco Mano, é... A gente vai precisar descer Só que se a gente descer Não vai dar pra fazer mais a missão, né? Deixa eu ver É, galera Caramba, que da hora Deixa eu ver se dá pra gente... Não, não vai dar pra gente fazer daqui Que pena, hein? Vamos dar um rolezinho aqui Com o cavalo Depois a gente pega ele de novo, mano Caramba, que da hora, hein, mano É, mas vamos fazer as missões aqui Tem um... Cadê o... Não, o nosso cachorro Ele coletou aqui já Caramba, hein, mano Pra... Depois a gente pega aqui o cavalo de novo, hein, mano Mas sensacional, tá, galera Mano, gostei pra caramba, hein Ó Cadê? Deixa eu... Ah, moleque Ah, tá... Da hora, mano Muito louco Muito louco mesmo Ó, cacetado, velho Mano, eu nunca me canso de... De vir nesse mapa aqui, tá, galera? Bem, vamos descer aqui Beleza Aí a gente vai precisar fazer outro laço Pra poder tá pegando... Outro cavalo, hein, galera Mas não tem problema Tem bastante aqui Aí eu vou fazer uma picareta, mano Mas vai na mão mesmo Ah, não, tô... Eu tenho uma picareta aqui, ó Caramba, eu não... Não acertei, não Beleza E agora vamos correndo Até no próximo Deixa eu dar uma olhada Vai ser bem aqui Mano, o negócio é o seguinte Eu ia pegar outro cavalo ali Mas vamos lá logo, né Vai ter que soltar ele de novo Caramba, mas muito legal mesmo, tá, galera? Eu acho que esse aqui é os guardiões, mano Eu acho que é dos outros lá que é pra gente tirar foto Deixa eu fazer um teste aqui É, não é desses aqui mesmo não, tá, galera? É dos outros que ficam lá na... Lá do outro lado Lá depois a gente vai lá Deixa eu pegar essas... Essas missões aqui logo Mano, você tá chegando aqui no canal através desse vídeo aqui, ó Se inscreve aí Seja muito bem-vindo, hein Beleza Beleza É, porque a gente vai precisar fazer a eliminação do zumbi É, porque eu saco aqui mesmo Beleza Já foi E é isso Sucesso, galera Deixa eu ver se tem algumas caixas aqui Então conseguimos cumprir todas as missões aí Deixa eu ver se aparecem as missões secundárias lá A gente precisa tirar uma foto lá de um membro dos guardiões Eu acho que é aqui, ó Vamos pegar um cavalo Deixa eu ver se tem cavalo aqui Tem, tem Deixa eu pegar um cavalo A gente vai lá E vai pegar o Pocotó Pocotó A gente já tá quase... Opa A gente já tá quase chegando mesmo Nossa, nem vi o carinha ali Ele também não Também não me viu Tá, beleza Chegamos aqui Ó, já tem Eu acho que esses carinha aqui, hein Era desses mesmo Tá ligado Deixa eu sair daqui Que eles estão Ô, toma cuidado, mano Tô olhando aqui Aí vem o trem aqui Vixe, game over Tá, galera Game over mesmo Mano, então conseguimos ali Fazer mais uma missão Só faltou O Pocotó Cadê o Pocotó? Qual que é o próximo objetivo aqui? Pera aí Então achamos bastante milho aqui Vamos ver Opa Já foi um Deu Deu Um Deu Um Um A gente precisa pegar Ih, caramba Já Já notou o inventário Ó, tem mais milho ali Deixa eu transferir Algumas coisas pra cá Eu não vou usar essa arma Por enquanto Caramba Já peguei bastante coisa Beleza Beleza Pegar mais uns milho aqui Mano, esse mapa É muito louco Muito bonito Aqui A gente vai concluir A missão Concluiu Tranquilo Sucesso Beleza Agora vamos ver Aqui que a gente precisa Craftar esse aí Que ele está pedindo Vamos ver se a gente encontra Alguns animais Só está faltando Acho que é Pele Aquela pele Né Que está pedindo Ali Cadê Deixa eu marcar Já esse local Aqui E agora escureceu Mano Ali é um cavalo Mano E galera Se você gosta Mano Dessa série aqui De Life After Mano Apoie aí Cara Deixa aí O seu Ai caramba Deixa aí o seu like Se inscreva aí no canal Tá Se você gosta E quer que eu continue Trazendo aí É Mais conteúdo aí Do jogo Tá Mano Se inscreve aí no canal Aí Marca as notificações Tá Apoie aí o conteúdo Pra eu ver Que vocês estão gostando Aí Tá galera Olha aí Os vídeos aí Mano Ai Já A galera Se não estiver assistindo Aí meio que desanima um pouco Né galera Nossa Muito louco Velho Deixa eu já colocar a arma Aqui na mão Caramba Que da hora Pena que tá de noite Tá galera A vibe É mais sensacional De 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 Em mano Ah moleque Que doido Segura Pião Olha lá Oh moleque Da hora O helicóptero O helicóptero Mas só que a gente Precisa achar Algum Servo Alguma coisa Beleza Beleza Então tá galera Deixa eu descer Deixa eu descer aqui Você está Está livre Até sumiu Acredito que isso aqui Já seja O suficiente A gente vai Caramba Não droppou Não droppou Rapaz Será que não vai droppar Não droppou a pele Hein mano Cacetada Velho Deixa eu ver se eu acho Mais alguns por aqui Não droppou Vamos lá. Nossa, finalmente hein galera, vocês viram os guaxinim aí, a saposa veio os guaxinim, saposa veio tudo em cima mano, então conseguimos concluir aí todas as missões tá, deixa eu tentar pegar outro cavalo aqui, cadê, olha a outra ali também tá, haha caramba, da hora, olha tentando pegar ali, ah caramba, o mosqueira tava bem aqui do lado aqui, aí peguei, vamos, 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 opa, opa, beleza, domesticamos tá galera, agora é só ir embora né, a gente já tá bem aqui do lado, já tá marcado ali, tá marcado ali, mas só que vamos dar uma olhada aqui, a gente já completou todas as missões, ah mano, olha os pessoal aqui ó, o que tá fazendo ali, segura peão, vamos ver se dá pra clicar na placa, tá, então concluímos todas aí tá galera, vou voltar aqui pro helicóptero, o passo, cliquei ali sem querer, sucesso mano, olha velho, muito louco mano, é só tem que comentem o que vocês acharam tá galera, é que tem que ter um certo nível né, pra você tá vindo nesse mapa aqui de Redwood, oh cara, vai apertar ali, meu celular tá dando um pouquinho de lag aqui, porque o negócio é o seguinte, ele tá, se vocês observarem no canto esquerdo ali superior, ele tá carregando velho né, haha, muito louco velho, então é isso, chegamos aqui, despedir do cavalinho de novo, tamo junto galera, falou pro que eu tô, saiu correndo, saiu no pinote, então aí é só colocar os itens aqui, beleza, que a gente conseguiu, e sucesso tá galera, nossa tem itens aqui mano, deixa eu enviar essas coisas que ficaram pra trás, e agora eu vou voltar pra campo, então se você assistiu até aqui, deixe seu likezão no vídeo aí, tá galera, um grande abraço e fui!